Ó, vamos pra começar com o Gustavo. É... A primeira cena é do pobre do Arthur. Que não tem nada pra comer, gente. Cancela ou passa pano. Aí tá na hora do pré-festa chegar, né? Fome, pô. O quê? É festa. Eu comi agora. Aprendi que não dá pra deixar pra festa, não. Chega na festa, não tem nada que eu gosto, eu fico na pista. Com aquela quantidade de comida? Na última festa só tinha o que eu gostava mesmo, eu só tinha a panqueca, eu fiquei na pista. Eu passei dificuldade... Dificuldade também não. Não, dificuldade, porque não tinha nada aqui. Mas na... Dificuldade pra comer, pô. Muita dificuldade. Muita dificuldade pra comer, Gustavo. O que você achou disso aí? Você acha que realmente tava difícil? Não. Então você cancela ou passa pano? Eu cancelo. Pode cancelar, então. Só apertar aqui. Cancelado! Pra lá que passar a dificuldade lá, é brincadeira mesmo. Porque até na xepa, na verdade, o que não falta é... Acho que só faltou comida na segunda semana e eu nem tava na casa. É. O que falta na xepa é criatividade. É, porque... Porque tem comida. Quantidade é só comprar certo, né? Exato. Então, assim, não dá pra reclamar de falta de comida, não. Porque depois que a gente aprendeu a organizar, não faltou mais. E depois que eu inseri a língua, os chips de inhame... Não, vocês mandaram bem na cozinha, cara. Se viraram. Eu e a Jessie... Quase chefes. Ei, arrasaram. Não dá pra reclamar de comida, não. Bom, a próxima cena é da chacota do grunge com o fechamento do Lollipop pra Jessie. Vamos lá. Cancela ou passa pano. Atenção, todos. O Lollipop será fechado. Será em quarto imediatamente. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Acabou. 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 Atenção, missão concluída. Dá-lê, 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 grunge! Pra cima deles, André! Que humilhação, mano. Grunge, 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 grunge. Vem você, grunge, agora! A festa fez sentido ou não, Jessie? Não, fez sentido. Eu era a moradora pioneira do grunge, né? Eu fui a primeira a colocar minha mochila lá. E eu não queria comemorar na cara do Eli, pra não ficar chato, mas eu tava super feliz. Eu nunca nem dormi lá no Lollipop, então eu vou passar um pano. Passar um paninho, né? Passar um pano. Tá certo. Mas olha, o Eli é bem resiliente, porque a galera zoa ele pra caramba e ele leva na esportiva. Mas a vida é isso, né? Não, mas... Existem jogadores e personagens engraçados, né? Quanto mais você fica bravo com a zoação, mais te zoa. Exato. Vamos aproveitar, então, pra ler o que que mandaram pra gente no Twitter, na nossa hashtag. Boa! Vamos lá. Nato mandou. Jessie, se você pudesse, tinha jogado e combinado mais? E Gustavo, se você pudesse, teria jogado menos? E aí, Jessie? Ai, dentro da configuração do grupo das comadres, né? Acredito que teria sido mais interessante se a gente tivesse conseguido articular esses votos. Mas, como não aconteceu, também foi bom, porque o resultado de fora hoje também é positivo, né? Então, e você, Gustavo? Bom, eu não teria jogado menos, não. Eu achei que quando eu entrei na casa, precisava de alguém assim. Não me arrependo, tanto que os comentários só vêm pela internet quando eu encontro pessoas até agora, ou são todas falsas comigo. Não. É o povo na internet que é falso mesmo. Exato, então, mas todos falam, pô, a Karen, você estava precisando de alguém para tirar aquela Disneylândia. Então, assim, eu não me arrependo de nada. Sempre agi com o meu princípio, meu caráter intacto. Não falei mal, né? Não fiz jogo feio, não fui leve atrás, não falei mal pelas costas. Pelo contrário, deixava explícito o que eu ia fazer. Sincerão. Sincerão. Então, não me arrependo, não. Não teria jogado menos, não. Maravilha. Vamos para mais uma? Vem aqui, vem aí. Mila, Gustavo, você acha que ter se aliado ao grupo dos meninos foi uma espécie de rede de proteção e você se contradisse no jogo? Confesso que não queria que você entrasse e depois você virou um dos meus favoritos. Então, muita gente me disse isso, porque, olha, confesso que o meu vídeo da edição não me favoreceu, tá? Quando me apresentaram... Eu sou hétero e sou top. Mas não pegou o contexto que eu falei isso. Quando você tira uma frase de contexto, é complicado para a pessoa entender. No nome disso é edição. Mas eu acho que... Então, só que eu acho que eu tive... Ainda bem que eu tive tempo para desconstruir essa imagem e mostrar que o que eu quis dizer é que eu tenho qualidades que eu considero top. Eu sou um cara fiel, sou um cara sincero, sou um cara amoroso, sou um cara amigável. Então, isso são qualidades top. E eu sou hétero, mas isso aí não importa. Mas eu sou hétero longe do PA, que fica claro isso. É, tá? É que eu acho que não se fala mais top, né? É, não, é... Mas assim, eu acho que assim, é que a galera pinta o macho escroto, o homem top. Que falam top, falam top. Isso eu não me considero. É. E assim, o que que é a luta ali? Mas era isso aí mesmo. Gustavo... É, você acha que se aliar aos meninos te prejudicou? Ah, então, aliar aos meninos foi algo... Se você se contradisse. Não, porque assim, desde o começo do jogo, a gente ia em todos os paredões. Então, ali, era uma rede de proteção, que não era uma rede, era um toldinho ali que a gente falava... Pô, eu, de todos os paredões possíveis, que eu não estava imune, eu só não fui em um. Que rede de proteção é essa, pô? É. Tá faltando rede nessa proteção. É, você ficou mais na amizade com a galera. Exato, porque foram as pessoas ali que eu mais me identifiquei no começo, e foi isso. Tanto que de jogo mesmo, a gente só foi falar um pouco mais pra frente. Eu sei que a gente falou, pô, galera, a gente está apanhando, vamos tentar bater também? É, porque depois que tu chegou, a galera também começou a se movimentar. Porque se só tu se movimentasse...